Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Divente Fun. Este vai ser um bocadinho diferente do habitual. Portanto, a ideia é mostrar-vos alguns dos títulos novela gráfica de 2020. Há misturas, estão aqui alguns que não são, mas... mas acho que são, pelo menos, quase todos. Começamos por Alfonso Zapico, com o seu Café Budapeste. Um pequenino livro. Pequenino em tamanho, espessura nem tanto, mas é pequeno. Este é do mesmo tamanho, mas se compararmos, por exemplo, a um livro que não é da coleção novela gráfica, a firma Pereira, a diferença de tamanho é substancial, dá para perceber. Portanto, Alfonso Zapico, Café Budapeste. E Ezequiel Damjanic é um jovem vilunista judeu que vive com a mãe em Budapeste em 1947. Um dia ele recebe uma carta enviada pelo seu tio Iosef, de quem não sabia nada desde os 12 anos, e que se encontra em Jerusalém. Fugindo de uma cidade destruída da miséria, mãe e filhos chegam à Palestina, num conturbado momento político, pouco antes dos ingleses abandonarem a região. O tio Iosef gera o Café Budapeste, uma casa pitoresca na cidade velha, um efêmero oásis de harmonia, onde coexistem judeus, árabes, ocidentais, e que se irá converter num reflexo do caos e da barbárie, que estão prestes a se romper na Palestina. É uma leitura que eu recomendo vivamente. Já tive a oportunidade de ler este livro há uns anos atrás. Já não tenho vívidas todos os detalhes do livro, mas é um livro bastante interessante do que eu me lembro. Tem ilustrações muito características. Tem aqui um sample, uma amostra do que podem encontrar lá dentro. Grande nome da banda desenhada, independente, vamos chamar assim, Alfonso Zapico, multipremiado. Depois, mais um grande nome da BD, Paco Roca, espanhol, e Guilhermo Corral. Este confesso que não conheço, mas se calhar o senhor até é conceituado. Não se pode conhecer tudo. Este livro chama-se O Tesouro do Cisno Negro. Em O Tesouro do Cisno Negro, Paco Roca traça, a partir de um argumento original do diplomata e escritor Guilhermo Corral, uma intriga baseada em fatos reais, que recupera para os leitores a típica aventura clássica, oferecendo uma perspetiva inédita sobre os enredos da política espanhola, do poder e das relações internacionais. É um livro mais, portanto, este Guilhermo Corral, pelos vistos, será o argumentista original, e o Paco Roca terá adaptado, pelo que eu percebo, do que ele está, terá adaptado para a novela gráfica. Portanto, teor mais político, para quem se interessa por essas temáticas, uma ótima escolha, com certeza, aqui. Melhor Novela Gráfica Nacional, Prémio Splash Sagunte, em 2018. De seguida, um nome subejamente conhecido, Marianne Satrapi, aliás, eles fazem questão, obviamente, por questões de marketing, dizer que é autora do best-seller Persepolis, 1 e 2, já agora, e que é a novela gráfica Frango com ameixas. Há um outro livro, Bordados, que eu não sei se é da coleção novela gráfica 2020. Este, sim, é um livro muito pequenino, daqueles que eu devoro em 10 minutos, com certeza. Nasser Ali Khan, tio avô da autora, é um famoso músico que vive no Irão, de 1958. Na sequência de uma discussão familiar, o seu tar, o instrumento que é virtuoso e que é o seu bem mais precioso, é partido. Nenhum outro tar o irá satisfazer, e Nasser vai perdendo o gosto pela música. Tomado de uma blancolia imensa, decide deixar-se morrer, levando-nos numa viagem às suas emoções, aos seus sonhos e à sua história pessoal, que se mistura com a do seu Irão Natal, num período conturbado da sua história. Vencedor do Prémio de Melhor Álbum de Angulema, em 2005, Frango com ameixas é também considerado como a obra maior de Marianne Satrapi. Bem, eu estava convencido que a obra maior era Persepolis, pelos vistos, e este destornou, não sei se será bem verdade, mas a história parece interessante, de facto. Mais uma vez, a Marianne Satrapi não foge muito do retrato da vida real do Médio Oriente. Portanto, não há de haver aqui muita surpresa no tipo de abordagem aos temas, e com isto não estou a querer ser depreciativo. Antes, pelo contrário. Depois, este não se vê muito bem que ainda está embalado, mas pode ser que há muito reflexo. de Schuyten e de Peters, rever Paris, a edição integral. Este sim, é um senhor livro, também, um formato... Se não é franco-belga, é coisa que lá anda. Não traz, se calhar, as proporções exatas, mas sim, é um livro bastante grande. maior que o Afirma Pereira, que eu vos tinha mostrado há pouco, por um bom bocado. Repare-se na diferença, quer em largura, quer em altura. Vamos ver de que trata este. também premiado no Festival de Angoulême, em 2002, portanto, isto já tem uns anitos. Depois de A Febre de Urbicanda, estes dois autores, premiados criadores da série As Cidades Obscuras, regressam à coleção novela gráfica com Rever Paris, uma história onde deixam excepcionalmente lado o universo das Cidades Obscuras para se aventurarem numa viagem ao futuro de Paris. Um futuro ancorado na realidade, mas que não esqueça uma homenagem aos criadores visionários do final do século XIX, como Júlio Verne, como nós conhecemos, apesar de aqui estar Júlio Verne, ou Albert Robidat. Fevereiro de 2156, portanto, este é bastante no futuro, Karine nasceu na Arca, uma colónia espacial criada por um grupo de ex-terráqueos que cortaram todos os seus laços com o seu planeta natal. A jovem sempre sonhou com esta terra que nunca viu, especialmente com Paris, uma cidade descoberta nos livros. Ao ser escolhida para uma expedição à Terra, o seu sonho vai poder tornar-se realidade, mas a Paris que espera é bem diferente da que ela encontra nos livros. A julgar aqui por esta imagem, a única coisa igual é a Torre Eiffel que se mantém ali inalterada. de resto, a arte promete, eu ainda não espretei o livro, confesso, mas adoro esta capa, especialmente as cores, a estética, esta simetria, este abuso até da simetria, mas que resulta muito bem depois com este elemento completamente fora da simetria, a quebrar a monotonia que podia surgir da imagem. adoro esta capa. Depois, mais um, As Serpentes Cegas de Felipe Hernández Cava e Bartolomé Segui, também com formato semelhante ao Rever Paris, parece-me um bocadinho mais curto em altura, exato, é um bocadinho mais curto em altura, mas é um livro de formato extra, oversize, que também tem uma capa fantástica, este, todos estes cinzentos, depois com este contraste forte do personagem do vermelho, dá aqui um contraste muito, muito, muito interessante. As Serpentes Cegas é já considerado pela crítica europeia como uma das bandas desenhadas fundamentais do TV espanhol das últimas décadas. Venceu o Prémio Nacional Del Comic, que é o galerão máximo da BD espanhola, é uma obra de uma dupla de criadores, já tem provas dadas, um thriller poderoso com a Guerra Civil de Espanha com pano de fundo. Ok, quem gosta de política, história, parece-me ter aqui uma boa escolha. Nova Iorque, 1939. Um misterioso homem de vermelho, aquele que nós vimos na capa, persegue Ben Koch para saldar uma conta antiga que lhe resta de um passado a que ele queria escapar. Mas o caminho de ambos irá cruzar-se com o espectro de Curtis Rossiano, um líder comunista que marcou a vida de Ben de maneira decisiva. Uma obra marcante que mostra o idealismo político a ser violentamente sepultado pela traição, o desencanto e o totalitarismo. Também promete. Está na minha lista de leituras. E, finalmente, aqui um título da G-Floy, que não tem nada que ver com a novela, com essa novela gráfica de 2020, mas que também é uma entrada nova na loja. Por que não referi-la a aproveitar este vídeo? A firma Pereira. A firma Pereira é um romance originalmente de António Tabuki, um escritor conceituadíssimo, de prosa, que foi aqui adaptada para a novela gráfica por Pierre-Henri Gaumont. E, segundo o que se diz, muito bem adaptada. Portanto, a firma Pereira é um romance existencial decididamente otimista. Isto diz o próprio autor sobre o seu próprio livro. A obra emblemática sobre a resistência contra o totalitarismo e a censura, temos aqui o mesmo tema, mais ou menos, do Serpentes Cegas, a firma Pereira contra a progressiva tomada de consciência de um homem contra a ditadura, aqui contada numa adaptação gráfica profunda, imbuída de uma notável expressividade e dinamismo no seu desenho, um verdadeiro retrato duplo, o de um homem cheio de sensibilidade humanista e o de uma Lisboa ao mesmo tempo plena de cor e de melancolia. Prémio RTL Melhor BD de 2016 e também ganhou um prémio em 2017 para Melhor BD Histórica. Aqui mais uma aposta quase certamente ganha para quem tem interesse. Ainda por cima passa-se em Lisboa, fala de Lisboa, mais uma razão para nós, para nós lesmos. e pronto, e era isso que eu vos queria mostrar. Obviamente todos os títulos da Levoire novela gráfica 2020 estão anunciados na loja, não os temos todos em stock, mas num punhado de dias eles aparecem cá. o envio é muito rápido, o tempo que demora entre a encomenda e a entrega é rapidíssimo. Portanto, não se coibam de encomendar a pensar que vão esperar uma eternidade. Não é verdade. Pronto, já sabem onde encontrar estes livros e muitos, muitos outros em eventfarm.viz Se gostam destes vídeos para além dos... Este é um bocadinho diferente do que costumamos fazer, mas costumamos fazer vídeos de folhamento e de opinião subscrevam o canal, porque não, não é? Para serem notificados quando pusermos vídeos novos, quando carregamos vídeos novos. Sigam-nos no Instagram ou no Facebook e pronto, vão estando atentos às novidades, nós vamos publicando coisas muito regularmente. Espero poder ver-vos na loja e até um próximo vídeo. Um bem-haja para todos, fiquem bem e até à próxima. Adeusinho.